Só lembrando, esse não é um canal oficial do Laude Corinda. Tamo com droga, tamo com muita coisa, nós não podemos perder nada, velho. Sobe a escada já? Não, vou de baixo pra cima, mano. Por enquanto nada, impressora, só os bagulho nada a ver. Banana com camisinha. Polícia chamada. O que você acha? Mete o pé ou não? Já sai, já sai, já sai. Você mete o pé, a gasolina tá no amarelo. Ah, mano, porra, porra. Se você escutar o negócio, você me fala. Vai dar tempo, porra. Porra, amigo! Porra, amigo! Saindo. Que horas? Dez minutos. Ah, mano, veio o joystick, lâmpada quebrada, banana com camisinha, impressora, rádio de pilha. Que horas? Dez minutos. Trinta e três, você consegue entrar de novo. Vou abastecer aí, eu pego uma aqui. Mano, eu tô achando que eu vou começar a olhar de cima pra baixo, velho. Mas foi isso que eu tô falando. Mano, aí eu te pergunto. Pra que? O carro ficou igual um gol quadrado. É até melhor que ele passei. Nem eu que tô dirigindo não, galera. Olha, tem um posto aqui, ó. E aí? Vâo. Vai vamos abrir. Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Vão lá! É baratinho pra encher Mano, como que tem cara que ainda trabalha E se relaciona com a mesma pessoa Que trabalha, né, véi Eu penso a mesma coisa, mano Mano, eu acho que eu e a Babi Tá tendo um lance Ela me chamou aqui Eu acho que ela nem trabalha com a gente, né Você nem lembrava dela? Eu nem lembrava, agora que eu já tô sabendo Então eu errei sem querer, né Aquariano nato Nossa, eu derroto Tudra Tá, tá bom Vai, adianta aqui, ó Sempre soube que a Babi Toda era era Olha, pelo amor de Deus, meu amigo Tires de contextos, não deu merda Só o edit do Chico Nossa, eu tenho horror Mano, só não errar Concentra em acertar os dois primeiros Depois você tem uma brechinha pra ir errando Mas assim Amassa Não, aqui eu não erro mais não, pô Beleza, beleza Então vai lá A última vez que eu errei Foi a última vez que eu tentei Ih, caralho Caralho, Roberto Carlos Que isso, véi Achei bem fácil, mano Tipo, bebe, eu entrei em 3 segundos, mano Moleque, tu é muito bom, véi Pelo amor de Deus, Victor O quê? Lá do sofá hoje, galera Pelo amor de Deus Tira de contexto Não, nós estamos falando de dentro do jogo Galera Isso aqui, ó É dentro do jogo Ó Se perde, não Mandou soltar a edit do Chico É porque eu lembrei dessa música, mano Não vou mentir, não Quando eu vi o... Quando eu vi essa música É com o edit dele Viajei Foi mal, mano É porque eu só lembro dele assim, ó Nada a ver, né O tempo até fechou, olha aí Puta, velho Nem gostava dessa música mesmo, véi Nem gostava E aí? Tô pegando um negocinho da hora aqui pra tu Eu roubei a sala do computador, agora eu vou subir por parte Se avisar a polícia Se avisar a polícia Eu te aviso e saio correndo Você tá fazendo isso, né? Você pega a sala do computador, onde tem o armazém de arma É, não tô fazendo rota não Só dali Sai do carro pra não gastar gasosa Tu vai levar a perder na vida real É, meu filho Moe é brabo mesmo Não vou mentir, não Moleque, já não tem mais nada pra fazer Fala Quem que te machuca No sofá da sala Te deixar maluca Então É o seguinte, eu quero mais isso Deu bolete Se rasga ou joga fora O que que eu faço agora? Que não me abandona nunca Conseguimos Vé, seu luxo Nada de arma Moleque, tava assistindo TT TOC Fala de novo Polícia, polícia Prepara o motor Nada, nada, nada Alguma coisa? Nada, nada, nada Tá Tô, vou pegar essa última e tô saindo correndo Nada, nada, nada Nem Nem lockp que veio Sério mesmo Sério mesmo? Ó Aqui tá tranquilão também Ó O seu é daqui 3 minutos Será que já não dá, feio? Dá pra tentar Mas, tipo, pelo O timing que eu fiz Nada que nós tava lá no norte Deu 10 minutos Nossa Consegui Rádio, relógio Só bobeira, mano Pior que essa sua aqui é bom Porque, mano Até a polícia chegar nelas aqui É, mas o problema é que agora Não vê o que tá falando na rádio Agora eles vão ficar mais veiatos Mas pode tacar nessas aqui, ó Que aí é curva pra caralho Que aí eles chegarem Moleque, esse aqui eu já tento Será que já deu? Uh, uh Mano, deixa eu ver Não, dois minutos Mano, esse carro tá empenado já, véi Você precisa esperar mais um pouco Você precisa esperar mais um pouco Arruma o carro Tô pensando, hein, véi Será que eu deixei ele lá na garagem? Porque ele é só Superficialmente estragado, hein Vai tá bem amassado aqui na frente Cadê a mecânica? Me... Mecânica Secletário Mecânica capital Ó, longe pra cacete, véi Mano, pelas minhas contas Você pode ficar na frente da casa aí parada Que você vai conseguir Agora pega a visão O que você vai fazer, ó Se a polícia vem Você vai correr pro final ali, ó E vai pular lá na... Ali onde que a vampiro Você viu? Tá, fechou Boa tarde Pode ficar aí que você vai conseguir Mano, o problema é que esse carro aí tá com a lataria já Não, aqui ele vai vir correndo atrás de você Na hora que você pular aqui Você já entra no carro e ele já vai tomar um susto No final ele vai meter o pé Vai, vai tomar um susto Espera um minuto sem clicar Você é do hospício? Mano, essa roupa aqui é do cara que acorda no hospital, véi Conseguiu? Camisa de força Alô, bebê? Tô esperando aqui um tempinho ainda Poxa Pela lógica Era pra ter Tranquilo Trinta e quatro Um minuto sem clicar Olha pra uma coisa Olha pra um lado Olha pra outro Passeia Alonga Ai Ai Já deu tempo Já deu tempo Caralho Mano, eu acho que eu vou começar Mesma rota Eu vou começar lá por cima Cipá Tá dando uma porta na esquerda Na hora que você virar a esquerda Vai ter uma porta Do lado de um De um raquinho de madeira Ai Nela Nela vai ter uma caixa de metal Vem essa caixa de metal Roubei a impressora Aí é foda Polícia e chamado Ah Ah, mano Pô Peraí, olha a cozinha e a sala só Faz isso aí Eu vou subir Eu acho que vou olhar Lá em cima primeiro Ele dá polícia Qualquer coisa Nós faz aquela Na hora que ele entrar Você sai Ele não pode me prender Aqui dentro, né? Não A gente pode tentar Fuga de qualquer jeito Se ele te derrubar Aí dentro Ele pode Beleza Já tô no andar de cima Tá Por enquanto tá limpo aqui Mano, tô achando que esse negócio De andar agachado ou não Não, não muda nada Aqui não dá pra roubar? Mas tá limpo aqui Por enquanto Tô saindo fora Chamou a polícia quantas vezes? Só uma A coisa mais legal Que eu roubei aqui Foi um relógio Se a lockpick Me fala pra mim Se a lockpick Que a possibilidade de chance É maior Mano, então Eu consegui achar duas lockpicks Na hora que eu fui roubar Que eu fui preso Na hora que eu fui preso Eu roubei duas lockpicks Mano, eu sinto que Sei lá, mano Não vai ser fácil Mas também A gente não Nossa, deve tá isso aqui Tá ligado? Mano, eu perdi o timing do meu Três lockpicks? Onde você tá indo? Roubar a casa, ó Mas já deu seu timing? É que eu perdi o timing Onde que é o lugar que vende isso aqui? Vou tentar pegar uma aqui Assim, ó Assim, né Ainda não dá Onde que é o lugar que vende isso aqui mesmo? Eu acho que é... 44 que eu consegui só É... Mano, tipo assim Tem vários local Que aquele bombado fica, sabe? Ah Tem um grupo no... Oxi, quem que é? Você tá falando na rádio? Oxi Ok Olha, pega seu celular Vai na configuração do seu celular A segunda opção ali, ó Embaixo do modo avião Ativa ela, por favor Isso aí é o quê? É... Ocupa tudo, tá ligado? Tipo, número de celular fica pela metade De rádio fica pela metade, tá ligado? Aí... Sobe uma rádio aí Porque alguém entra nessa rádio aí Aí tá 23 aí É... 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 No... No baile do muro Sabe onde tá o baile do muro? É... Baile do muro Lá naquele parol Lá atrás No... Embaixo do pia Los Santos É... Anota a placa, ó O trem É mecânico Vai mecânico Segue mecânico A pele virou A pele virou O cara já me colocou no banco de trás, irmão Deu nem tempo de explicar o que aconteceu, véi Ô, loco Tá Baile do muro Parol lá Embaixo do pia Aquela passagem Na Los Santos ali, aonde você viu aquela hora Uhum No... No norte, em Paleto Nossa, o cara roubando aí Quer roubar essa moto desse? Deve ficar trancado O moto comprado O... Tem Paleto Na Grove Street aqui Dentro dos... Dos bala Cara, esse bombado tá em todos os lugares Em Detroit Em Detroit Do lado da onde que vende de bagulho de comer Eu acho que só esse, se eu não esqueci nenhum lugar Mas tem mais ainda, não se cobriram todos não Aí tem que ver onde que ele tá agora Pra ir lá vender isso aí Mano, acho que tem ninguém Fala aí, doutor Fala Como é que tá? Consegue dar uma boa aqui? Na hora Ai, que soninho Sem seguidores Deixa eu fazer um... Foi Eu tava tirando foto dos meninos aqui Uhum, uhum Opa Opa Aí, Roberto Carlos Manda um salve aí pra minha live Salve, rapaziada Esse cara sou eu Aí, ó Galera Nessa live explodida aqui Para de cantar aí, Roberto Carlos Tô falando aqui Nessa live explodida aqui, mano Que vocês estão aqui presentes É Queria agradecer esses 100 seguidores aí Que a gente tá Batendo, né E aí Vim com o Roberto Carlos aí Pra fazer um agradecimento pra vocês Pode ir, ó Roberto Carlos Pode dar Da hora Que conta o ciúme Se você demora Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu Tá parecendo uma coisa Não tô entendendo Tá bom, tá bom, tá bom Não tô entendendo Deixa eu Deixa eu ir pra Então, a outra, então Como é grande O meu Vai tomar Os cara não Mano, não dá Valeu, galera Tamo junto Caralho, Roberto Carlos Os cara soltaram Essa aí é a maior Pregaiagem que eu já vi na vida Tá parecendo uma coisa Valeu, doutor Roberto Carlos vai pagar aí O cara até desanimou Vem cá, velho Ai Ai Nossa Vem cá Vem cá Meu Deus Faz um book pra ele lá Bora, Roberto Doutor, vamos fazer assim Vamos marcar essa pauta pra mais tarde Eu volto aí, mais tarde Fechou? Mais tarde eu volto Mais tarde eu volto Caralho Tá, eu acho que eu já consigo roubar Vamos ali na... Nos bala Essas casas aqui Elas não é muito visada não, mano Ah, é? Os outros ficam roubando Tem o... Sabe a pista de skate? Pista de skate lá perto da praça? Não, aqui ó Entra aí Aí passa aí Quebra A esquerda Quebra Segue essa rua toda reta Aqui, essas casas aqui já dá pra roubar, não dá não? Dá, mas a pista de skate lá tem o ponto estratégico, tá ligado? Não, a gente tem que ir tipo assim, mano Onde o... Sistema falar Aqui sou eu, né? Sou eu Você é seu? Ah, é tu, né? Vai, tenta aí Tá na rádio, né? Alô? Não, também não deu não Beleza, tá escutando? Tô A rádio nova é casa A Com dois A Dois Ei, irmão, nós estamos roubando aí, velho Tá roubando aí? Hã? Tá roubando? Tamo, tamo Tá roubando aí Hã? Tá roubando aí Aqui, velho Essas casas é tudo aqui, velho Tudo? Tudo, tudo Não, 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 não Vamos dividir isso aí Não, 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 não Não dá pra dividir não Nós estamos em três aqui, velho Tá foda Eu já achei a lenda aqui, velho Quer usar essa arma nele pra estrear? É o que tá na moto verde Pode pregar a bala nele, então Prega a bala, prega a bala Não, não Vou deixar É isso aí Eu acho que ele tá saindo Prega, prega a bala Ai, caralho O cara meteu o pé, velho Deixa eu tentar Pulei, mano Eu acho que pularam a mesma vez Deixa eu ver Aqui, dissipar Deve... Deve ser o time Deve ser o time E aí, meninas Já escutaram o Roberto Carlos cantar aí, velho? Eu não Canta aí, Roberto Carlos É aquela mulher, né? Não é que te chamam Tá apaixonado por ela, né? Ela... Eu dei um oi pra ela Ali na frente do banco Ela só me ignorou Ela não te... É porque ela te quer Ah, não creio Ou não, né? Aí, eu te mandei Manda a minha aí Calma Vou te mandar Só obrigada Você viu que esse era um negócio de fofoca aí? Tá postando fofoca dos outros? Ah, não Sério? Não acredito Daqui a pouco vai sair o... Como é que chama aí? O T-T-T-O-K-E-R lá Garota de alguma coisa aí Garota Do blog? É, é isso aí Tá postando fofoca dos outros Daqui a pouco eu posso do... Médica em horário de trabalho Batendo ponto Enquanto sua fila assim Cidadão do bem sendo preso Calma Eu vou te mandar Tá Tá, então pra mim sair nesse site de fofoca aí não vai demorar muito não, né? Roberto Carlos é visto se casando novamente Eita Você vai casar Eita isso Cara Só tem que... O meu aplicativo lá do Metro Tinder só tem que voltar pra sonar que tá estragado Nunca funciona aquilo, nunca serve pra... Por que você tá de toalha? Quem? Eu? Não, é roupa Tá sem dinheiro? Tô de... é... Tipo, não vou mentir não, eu tô, véi Mas não é por causa que eu tô sem dinheiro não, é porque eu fui preso, tá ligado? E depois fiquei fodido É... Me maltrataram no meu hospital Tá mal, hein? Desculpa aí, viu? Tá tudo bem Não, tô tranquilo Vai lá trocar de roupa, vai Tá tudo bem Meu amigo, a humilhação, ela... Ela vem daquele jeito, viu? Mano Eu perdi meu time Mano, então... Será que não tá no meu time agora não? Olha lá, os caras tão roubando ali É, o seu é 3, o seu é 3 O seu eu lembro que... Daqui 2 minutos você consegue roubar É... Você vai com roupa? Ué, claro que não, mano, tá louco Vou pegar esse dinheiro que eu arrecadei aqui Vou ingestir tudo no crime Porra de ficar com roupa bonita Tá sem janela pra gente ir lá melhor aqui Tá de cinto, né? Tô de cinto, tô de cinto Tá Mano, eu quero roubar, eu quero roubar, eu preciso roubar O cara na sua live falou que eu era o Michael Jackson? Falou, mano, você acredita? Não sei de onde que ele inventou isso Ah, bom, eu postei uma foto com o Terno... Tô postando uma foto com o Terno, todo preto O cara postou, comentou assim Ó, mirou o Roberto Carlos, aceitou... Aceitou o John Wick Pô, essa foto aqui é a que tá com 5 curtidas? Ninguém comentou não, hein, Roberto Carlos Acho que tá confundindo Falou assim, mirou o Roberto Carlos e aceitou... Acertou o John Wick Aí eu apaguei, né? Pô, mas o John Wick ainda é da hora, né, mano? O cara... Aí quebrou-se no meio, velho O Roberto Carlos, esse cara te chamou de Michael Jackson Eu imaginei o clipe... Trilê! Trilê! Agora que eu acho que não tem nada a ver Se preparar pra pensar Aqui, tô sentindo que é aqui Meu Deus, fui Beleza, não é aqui, senti errado Não deu um É no 3 que ele falou, né? Tô esperando a 3 Vivi Isso aqui é a cara do fake Isso aqui é golpe Use Use da tropa Esse pobre já sou feliz Que dirá se eu fosse rico Que eu tava morto já Beleza Perfeito Perfeito Pode ir já Não tá nem aparecendo mais Ah, é aqui, né? 53 Pode cair, vai dar agora Tô vindo pra essa outra porta aqui então 55 Tranquilo, tranquilo Vamos ver tequetoque Tequetoque O que que o clipe tá comendo aqui, velho? A pergunta que não quer calar A pergunta que não quer calar Já pagaram o dízimo E o dízimo? E o dízimo? Já pagaram o dízimo? E o Pix? Nada ainda Vai lá no meu feed Acessa Pega a sua carga Tá difícil fazer dinheiro Não vou fazer por mais ninguém também não Porque ninguém fez por mim É, bora bora, né? Aqui estou mais um dia Vou olhar Vou consertar Aí fica difícil também, né? Ajuda aí meu prefeito Eu ando desacreditado O amor passou e fez estrago Ajuda a população aí da capital Lúcia que agora vai tentar o que não foi feito ainda Salve galera Combo de número 200 2021 me quebrou 2022 me mudou 2023 abriu meus olhos 2024 Eu estou voltando E aí já sabe né? É, meu, meu, esses tiktak aí fica prometendo as coisas aí pra vocês Gente, isso aí tudo é enrolação Maior vendedor de compra Puta merda hein, véi Esse carro aqui já tá roubado? Mano, quer tentar aqui, véi? Ah, o meu time não vai dar não O meu time vai ser Porque eu errei lá, pô 10 minutos Você errou? É, ir lá no bala Onde você errou, mano? Porra, não acredito que lá você tinha conseguido Pô, chegou uma menina aí Opa, 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 madame Oi moço Como é que vai ser, como é que vai ser? A gente tá roubando aqui tem um tempo já, entendeu? O problema é seu, não perguntei Você acredita que a menina aqui falou assim O problema é seu Eu não te perguntei na hora que eu tô roubando aqui Ela veio roubar a minha porta, pô Aí tem que dar uma tacada, não? Só para Caralho, caralho, ele é meio Moleque Oi Que porra é essa, cara? O que? Escorregou aí, moço O que? O que velho é do caralho também Vamos embora Agora você vai tomar Ganha uma moto, para Ganha uma toca, moleque Calma aí, calma aí Vou chamar o que tava com ele Mexeu com o Coringa louco Da madruga Pum, pá, pá Prum, pá Ele mesmo Elef Abre o porta-mala Não vai ter nada no porta-mala, não Moleque, você não vai acreditar O que tem no porta-mala dela O que? Nada Ah Conseguiu entrar em alguma? Não Pô, mano Você não podia ter errado Nos balas, não, véi Foi muito rápido Primeiro Não deu pra acertar o primeiro O primeiro já foi no começo Eu já tinha que começar Dano Lá ele Não Lá ele Aqui nós vai lá guardar Aqui nós vai lá guardar Esse carro do seu, não? Ô, foi mal aí, irmão Puta aqui, pô Foi atropelado, véi Ô, foi mal aí, irmão Acontece, acontece Acontece, Elika Tamo junto, véi Como é que tá o corre aí? Guardar seu carro lá Oi? Como é que tá o corre? Viado, tá muito ruim, viado Mas conseguiu alguma coisa? Não, véi Não vou ficar aqui não, véi Ué, galera O pessoal tá... O pessoal tá assustado, véi Não, não Tô dando manutenção aqui no vaso da galera Viado Viado Tchau 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 Tchau